Só que você sabia que esse segundo falecimento vai gerar o recolhimento de novo das custas dos atos dos escrivães e da taxa judiciária? Recolhendo-se em dobro a hipótese de inventário de duas sucessões, que é esse caso que eu te falei dessa acumulação, tá? Nesse sentido, impõe-se na hipótese de falecimento de herdeiro, na pendência do inventário, o recolhimento de novas custas atinentes aos atos dos escrivães e taxa judiciária. Então, gente, é o seguinte, não seja surpreendido por essa situação, que é mais comum do que você imagina. Acontece muito quando você tem um inventário de uma pessoa que já faleceu velhinha e que ela tinha um cônjuge, entendeu? Tinha um cônjuge meiro. Isso acontece muito do outro cônjuge, às vezes, ao longo do processo, falece também e aí é necessária essa acumulação de inventários e aí, de repente, você vai ser intimado para recolher novamente essas custas, tá? Então, não está errado, tá? É isso que está aqui previsto, já previsto pelo Tribunal de Justiça, que tem, sim, esse recolhimento pelo número de sucessões, tá? E se acontecer de mais herdeiros falecerem ao longo do processo e de irem se acumulando ali, a mesma coisa. Acontece muito também, por exemplo, ou o pai ou a mãe falece primeiro, às vezes, a família resolve não entrar com aquele inventário de cara, às vezes, não tem condição de pagar advogado, porque não são só as custas, né, gente? Tem as custas, tem a parte toda dos impostos, que são muito caros, né? Tem toda a questão de, às vezes, ter que regularizar o imóvel, né? Ter que pagar alguma pendência fiscal. Tem N situações que vão gerar aí o custo final desse inventário e é um custo alto. Então, às vezes, a família pega e não entra com o inventário de cara, dá uma segurada. Só que nessa, às vezes, falece também o cônjuge. E aí, os filhos falam, não, agora a gente vai ter que entrar com o inventário. E já entra com o inventário das duas sucessões. Nesse caso, você já, na inicial, você tem que recolher dobrado o valor dos atos dos escrivães e o valor da taxa judiciária, tá? Aí, nesse caso, se aplica aqui o que eu acabei de ler pra vocês, que o valor, aí sim, é um valor dobrado, ok? Então, por favor, não cometam esse erro, principalmente pra vocês saberem dizer isso pro cliente, tá? E não ficar atrasando ainda mais esse inventário por não ter essa informação, ok?